Você se preparou, tem que ser preparado nos últimos meses para esse papel, que ele é muito importante, dos conselhos de maneira geral. Mas quais são as preparações para alguém que queira ser conselheiro, que tem interesse em se candidatar na próxima eleição? Quais são os conhecimentos que você disse que esse aqui é primordial, não pode faltar, você tem que ir atrás de se entender disso aqui? Sim. A primeira coisa que serve tanto para a Previdência quanto para qualquer outro programa de capacitação que a pessoa, ou uma posição que a pessoa queira, ela tem que gostar daquilo. Isso é importante. Parece clichê, né? Parece clichê, mas não é. Mas fazer o que você não gosta é terrível. É penoso, é sacrificante e você não vai se sair muito bem. E aí depois se frustra, é uma bola de neve, né? É, morra abaixo. Mas gostar, então, é demonstrar interesse. Então, os colegas que eventualmente falam, tá aí, é um papel que eu gostaria de exercer, me vejo fazendo esse papel. Não apenas o Sebrae Previdência, mas eventualmente em outras instituições também, né? Que o sistema do Sebrae atua em parceria com tanta instituição, com tanta associação, com tanta cooperativa, com tanta entidade. Se for possível, né? A gente tem que sempre olhar o nosso código de ética, né? A gente não pode nunca esquecer dele. Ao contrário, se tiver dentro das possibilidades, procurar se envolver, se engajar, entrar nos sites, olhar o estatuto, olhar a documentação, olhar a publicação de resultados. Isso já começa a pessoa a vivenciar um pouco desse ambiente. Eu fiz isso também um pouco mais intensamente nos últimos meses, né? Até no processo de candidatura mesmo, né? Pra ver aonde que eu estava entrando, né? E depois, uma vez empossado, aí a questão fica um pouco mais, digamos, até profissional. Porque existem algumas instituições que promovem capacitações. E aí eu comecei a entrar dentro desse universo. Então, tem direcionado muito do meu estudo pra esses programas. Então, tem capacitações, cursos específicos. Específicos. Por exemplo, da Associação Brasileira de Previdência Privada, né? Tem uma universidade, né? A Uniabrapi. Tem outras instituições também que tem programas específicos que eu já fiz, por exemplo, de compliance. Pra se tornar um conselheiro. Os cursos da Abrapi são muito bons. Exatamente. Eu estou agora, inclusive, em um outro processo de formação de conselheiro. Já fiz um de conselheiro fiscal do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Não é especificamente de Previdência Privada, né? Mas me deu uma visão um pouco mais ampla. E, é claro, os congressos, o contato também com profissionais da área. Isso vai ajudando no processo de refinamento, realmente, do conhecimento. Show. Tem muita gente que, por não entender o papel, né? Às vezes, acho que é só ir, não é? Você tem que se preparar, tem que ter todo um contexto ali. É, e tem responsabilidade. Pô, muitas, né? Vamos combinar? Que são os órgãos ali, os máximos, né? Deliberativo, fiscal e a diretoria executiva, então. E tem a prestação de contas disso. Tem órgãos que vão verificar. Claro, tem os participantes, todos eles, que estão olhando também e esperam que o trabalho seja bem executado. Isso não, e eles entram em contato, tá? Eles mandam e-mail. Hoje mesmo chegou um e-mail, cara, de todo tamanho. A hora que eu olhei, eu falei, Jesus, espera, deixa eu sentar, deixa eu ler com calma. De pessoas, assim, que pegam o regulamento mesmo, participantes pegam o regulamento, diz isso. Então, pega a política de investimento, a política diz isso. E manda aqui um parecer. Os participantes são bem ativos. Que bom. Isso é bom, isso não é ruim, não. As pessoas precisam se envolver com isso, né? Eu acho que se as pessoas se envolvem e elas entendem, elas sabem da importância. Logo, elas fazem aquilo ali com mais empenho, digamos assim.